Meu nome é Lalesca Bortolato na Simbem. Sou empresária, prestando serviço na colheita de cana. O que consiste? A gente pega o equipamento... No começo o pessoal achava que não era lugar de mulher, que a mulher não tinha capacidade para isso, principalmente sendo jovens. Posso te dizer que eu me sinto assim. Uma representante das mulheres dentro do campo. Ele sempre está me desafiando a vencer um pouco mais e um pouco além. Ter uma filha-mulher dando consequência no serviço é uma honra. E muitos vêm conversar comigo e falam Maurício, eu tenho inveja da tua filha, pois os meus filhos, que poderiam estar junto de mim hoje, eles só querem ir embora da roça, não querem dar continuidade naquilo que eu construí para eles. Eu sei que eu tenho uma guerreira para dar continuidade a tudo aquilo que eu consegui na minha vida. Você trabalhar naquilo que você ama é a maior satisfação que um homem ou uma mulher pode ter na vida. É o meu professor. Quem me ensinou foi ele. Filtro de ar, não deixa o trator parado. Pequenos detalhes no equipamento fazem toda a diferença. Para o GPS, precisa estar trocando de marcha toda hora. Bem mais fácil você dirigir o trator. Tem essa trava de reversor aqui, você trocar um óleo, quanto menos tempo você fazer isso, é melhor. E nós trabalhamos em cima da economia. De 10 a 0 em muitos de outras marcas, especialmente. Eu me sinto super poderosa. Massey Ferguson, pulsa forte no campo. 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 Massey Ferguson, pulsa forte no campo.